Como a maioria que sabe, eu sou mãe de uma menina de um ano e meio, que mudou a minha vida desde que nasceu. E é chocante constatar quantas mães como eu têm o seu direito à maternidade roubado pelo braço armado do Estado, pela liberação de armas, pelo domínio armado dos territórios. Um menino de um ano e meio, Mário, estava com seu pai cortando o cabelo em mesquita no meu Estado e foi assassinado por uma bala perdida. A bala perdida que sempre acha o corpo de meninos pobres e negros das favelas e periferias brasileiras. Foram, de 2016 até 2020, 35 mil crianças mortas, a maioria negras. Nós temos um PL, que é o PL Marcos Vinicius. 30 segundos para concluir, por favor, presidente. Para concluir, deputada. Por gentileza. Que é um PL que é homenagem ao filho da Bruna, um menino também assassinado na Maré, um conjunto de favelas no meu Estado. E é um PL que institui mecanismos para a redução da letalidade dos meninos e meninas no Brasil. No Ceará, um comitê de prevenção ao homicídio de adolescentes, que deveria também virar nacional. Nós queremos nossas crianças vivas, senhor presidente. Oposição.